Olá, a Rádio e a TV Justiça apresentam, a partir de agora, mais uma edição do Link CNJ, um programa do Conselho Nacional de Justiça que traz reportagens e conversas exclusivas com personalidades do mundo jurídico. E hoje falamos da campanha 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a Mulher. A campanha é anual e internacional, promovida pelas Nações Unidas e tem sempre a adesão do CNJ, como neste ano. Nesta sessão do Supremo, ao lançar a campanha, o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do STF e do CNJ, citou números assustadores do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, Nunca é demais lembrar que a situação é gravíssima. No ano passado, o número de feminicídios subiu 6,1% em relação ao ano anterior, atingindo a marca de 1.437 casos de mulheres assassinadas. E os números mostram também que, no caso específico de feminicídios, no primeiro semestre deste ano, foram 722 casos, aumento de 2,6%. 61,1% das vítimas eram negras. 34 mil mulheres e meninas foram estupradas, crescimento de 14,9%. Luciana Rocha, juiz auxiliar da presidência do CNJ, fala do combate a esses crimes. Nós precisamos fomentar o debate, a conscientização de toda a sociedade, para que engajados homens e mulheres, nós temos o período de ativismo, inclusive, o Dia do Laço Branco, que mostra dia 6 de dezembro, que mostra o engajamento necessário também nos homens na luta contra a violência contra as mulheres, para que nós possamos ter uma sociedade com equidade de gênero, voltada à sustentabilidade, aliadas, portanto, à Agenda 2030 da ONU. Uma das formas de alertar a sociedade para o problema é o projeto Cartuns contra a Violência. 25 mulheres cartunistas participam com trabalhos que denunciam e emocionam, e são exibidos em espaços públicos de todo o país. A escritora e ilustradora Lorena Kass, que já morou em vários países, explica. A gente, como brasileiro, tende a achar que o Brasil está muito atrasado, tem muita violência contra a mulher. Com certeza tem muita violência, mas a gente está num momento de fazer muitas iniciativas para ajudar a mulher, sabe? Isso, eu tenho orgulho nesse momento de ser brasileira, sabe? E a gente está fazendo, por exemplo, essa campanha do CNJ, né? O CNJ está se engajando nessa campanha, está divulgando. Isso é incrível, isso é uma coisa que você não vê em todos os países. Se não existir espaço para lutar contra a violência, nunca poderemos sonhar com um futuro melhor para todas as mulheres. Junte-se a nós nessa luta e apoie o Cartuns contra a Violência. Acesse o site do projeto para conhecer mais e ajudar a desenhar um amanhã sem violência. Para falar sobre o assunto, eu converso agora online com André Mara dos Santos, juíza do Tribunal de Justiça da Bahia e integrante do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. Converso também com Alice Bianchini, advogada, vice-presidente da Associação Brasileira de Mulheres de Carreiras Jurídicas e também integrante do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. Muito obrigado a vocês duas pela participação aqui no Link CNJ. Eu começo com uma pergunta para a doutora André Mara. Eu peço que a senhora nos explique o que são exatamente esses 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. Esses 21 dias já passam a ser uma adaptação brasileira a uma campanha mundial de 16 dias de ativismo contra a violência praticada em desfavor das mulheres. São 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres e que aqui no Brasil inicia-se um pouco antes, inicia-se no dia 20 de novembro, que é o dia da consciência negra, dando ênfase justamente essa dupla vulnerabilidade, a mais essa, eu diria, vulnerabilidade da mulher negra que está mais sujeita às violências. Então, ele inicia-se então aqui no Brasil, os 21 dias iniciam-se no dia 20 de novembro e vão até o dia 10 de dezembro, que é a data do encerramento mundial, que é o dia da declaração dos direitos humanos. É daí que vem, inclusive, este movimento pelo reconhecimento de que a violência contra a mulher, seja ela de qualquer natureza, seja esta mulher de qualquer raça, de qualquer cor, de qualquer etnia, de qualquer orientação sexual, de qualquer credo, de qualquer ideologia, ela é sempre uma violência, é uma violação dos direitos humanos. E, doutora Alice, como é que esses 21 dias se desenvolvem? Que tipo de atividades? Que tipo de eventos? São debates? O que exatamente é feito durante esses 21 dias? Esses 21 dias, eles são marcados por ações muito importantes. Eu diria assim, Guilherme, que a gente pode trabalhar três focos. Um foco muito importante é a questão do conhecimento. Então, levar a conhecimento da sociedade os índices de violência contra a mulher, e a gente vai ter que falar disso aqui no programa, com certeza, e com esse conhecimento, tentar causar uma sensibilização na própria sociedade, para que a sociedade perceba que esses números são realmente absurdos, são realmente assustadores, e para, então, através do conhecimento, levar uma sensibilização da sociedade em relação ao problema, e com essas duas coisas juntas, conhecimento e sensibilidade, a gente gerar, efetivamente, ações que possam transformar essa situação da violência contra a mulher. O Brasil, a gente sabe disso, é o quinto país que mais mata mulheres no mundo, e esse dado é um dado importante, porque quando a gente analisa essa questão da violência, a gente pode analisar de duas formas. Uma forma muito efetiva, que é mortes de mulheres, e por isso, Guilherme, a gente está contabilizando cadáveres, infelizmente a gente tem que dizer isso, nós estamos contabilizando atestados de óbito, e esses dados de mortes de mulheres são retirados do sistema de saúde, então contabilizam mortes de mulheres, então é uma questão muito real. E outros dados que a gente também consegue levantar, são os dados que chegam até o sistema de justiça, por exemplo, os casos que chegam até a doutora André Mara. Agora, a gente sabe que os casos que chegam até o sistema de justiça são somente a ponta do iceberg, ou seja, há uma quantidade muito grande de subnotificações, de violências que acontecem dentro da sociedade contra as mulheres, mas que não chegam ao conhecimento do poder judiciário, porque as mulheres não levam isso ao conhecimento. Aliás, a maioria das mulheres que sofrem violência, sofrem violência em silêncio e não chegam a contar nem sequer para a sua família. Doutora André Mara, o Anuário Brasileiro de Segurança Pública traz na sua última edição, referente ao primeiro semestre de 2023, uma série de estatísticas sobre essa violência contra a mulher. Que novidades ele traz? Qual é a situação vivida hoje? Melhor ou pior do que se vivia antes? Tem aumentado assustadoramente, e claro, aumentando assustadoramente o número de violência contra a mulher, as mulheres negras acabam sendo as maiores vítimas, porque, por exemplo, desses feminicídios, 61% das vítimas são mulheres negras. E eu gostaria de falar algo aqui. Nem todos os números chegam à justiça, nem todas as violências efetivamente acontecidas chegam ao poder judiciário, é verdade. E muito do que chega ao poder judiciário também não vai resultar em uma providência efetiva. Então nós estamos precisando tratar com seriedade, desde o nascedor até a sentença, até o resultado. É preciso cuidar da questão da violência contra a mulher de forma sistêmica. Eu aponto sempre, volto aqui, vou aproveitar essa oportunidade para destacar como a Lei 11.340 de 2006, que é a Lei Maria da Penha, é ditada num contexto de reparação, num contexto em que o Brasil realizou o cumprimento de uma obrigação internacional, de uma recomendação, inclusive da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e que até hoje não foi cumprida, justamente não foi cumprida, não tem sido cumprida pelo Estado como um todo, União, Estados, Distrito Federal, no sentido de fazer valer aquela determinação de criação de núcleos, de investigação de feminicídios, de equipes técnicas nos lugares menores especializadas na investigação de feminicídio. Se o feminicídio é um problema social e não é enfrentado como tal para buscar causas e meios eficientes de resolver a questão, nós continuamos patinando e os números aumentando, aumentando e chegando a esse estado de barbárie, como falávamos. E, doutora Alice, qual é a explicação para esse aumento registrado pelo Anuário Brasileiro de Segurança Pública em relação à violência contra a mulher? Qual é a explicação? Olha, Guilherme, quando a gente fala de violência contra a mulher, a gente tem que falar de muitas coisas, né? Mas tem um ponto que é muito importante, que é como se fosse uma equação matemática até, né? Isso acontece no Brasil e vai acontecer em outras partes do mundo também. E diz assim, quanto mais desigualdade de gênero, mais violência de gênero. Então, se a gente tem um país como o nosso querido Brasil, com uma desigualdade de gênero, ou seja, uma desigualdade entre homens e mulheres muito elevado, a consequência é exatamente essa. A desigualdade gera a violência de gênero. Então, a gente tem também uma violência de gênero muito grande. E aí é importante a gente colocar, ainda em cima da questão dos dados, né? Quando a gente fala que uma parte só dessa violência contra a mulher chega até o sistema de justiça, é importante a gente destacar que apesar de ser só uma parte que chega até o sistema de justiça, porque a maioria não fala dessa violência, não busca ajuda em relação a essa violência, ainda nós temos que identificar o seguinte, apesar de não ser toda a violência que chega ao sistema de justiça, já está chegando, Guilherme, em segundo lugar, na maioria dos estados do Brasil. Tanto que a gente vai ver nas respostas, né? Quando a gente olha processos judiciais e a gente tem pesquisas feitas no Brasil em processos judiciais e analisa página por página daquele processo judicial para tentar entender qual foi a dinâmica que levou à morte daquela mulher. E a gente ainda vai encontrar aquela ideia, se não for minha, não será de mais ninguém. E a gente ainda vai encontrar aquela ideia que trabalha na posse, na propriedade, no sentido de que o homem se sente que tem a posse daquela mulher. Então a gente ainda tem que discutir essas questões, sim, dentro da nossa sociedade, porque são essas questões que ainda estão levando as mulheres a sofrerem violência e, inclusive, a morte das mulheres no Brasil. E, doutor André Mara, a violência contra a mulher não é exclusividade de nenhum grupo ou classe social, de nenhuma etnia, de nenhum Estado, não se limita geograficamente. Ela é muito distribuída, mas atinge fortemente as mulheres negras. Eu lhe pediria que explicasse por quê, mas daqui a pouquinho, logo depois do intervalo. O Link CNJ faz, portanto, uma breve pausa e volta já, já. O Link CNJ está de volta, transmitido pela rádio e pela TV Justiça. E hoje falamos da campanha 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. Para debater esse assunto, as nossas convidadas são André Mara dos Santos, juíza do Tribunal de Justiça da Bahia e integrante do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. E também Alice Bianchini, advogada, vice-presidente da Associação Brasileira de Mulheres de Carreiras Jurídicas e integrante do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. Doutora André Mara, no bloco anterior, eu deixei uma questão no ar para a senhora abordar agora. Eu pedi que a senhora explicasse por que as mulheres negras são mais vítimas da violência do que as mulheres brancas, por exemplo. Qual é a explicação para isso? Toda vez que se fala em violência contra a mulher negra, nós estamos falando, então, de uma violência, quer dizer, desse exercício de poder subalternizador, subjugador, nessa configuração subjugadora, subjugadora, violenta por isso, porque atropela, passa por cima, desconsidera, desumaniza, invisibiliza, busca invisibilizar, melhor dizendo, essa violência cumulada e cumulativa de vários outros marcadores, que pelos números que são desproporcionais, é o que se destaca logo na pesquisa, como 61,1% das vítimas do feminicídio são mulheres negras. Não que devessem ser brancas, não deveríamos ter feminicídio, mas o fato de serem as mulheres negras representam um legado infame histórico que tem a ver com o próprio desenvolvimento da sociedade brasileira, fundada não somente num padrão hétero-normativo, quer dizer, de leis construídas por homens, mas por homens brancos que tornaram-se poderosos pela exploração vil do escravismo, da escravização de pessoas negras. Então, essa foi uma carne altamente valiosa, esses foram corpos valiosos para serem explorados, mas que são desvalorizados, especialmente a mulher, quando se fala em cidadania, quando se fala em igualdade, quando se fala no exercício igual de direitos assegurados a todos os seres humanos. E, doutora Alice, o combate à violência contra a mulher não é novo, se faz há muito tempo, inclusive com a participação do CNJ, mas a gente viu, o Anuário Brasileiro de Segurança Pública mostrou que essa violência resiste e continua forte, até aumentou, é o que mostra o anuário. Como enfrentar isso de verdade para que não haja retrocessos? Toda a questão da violência, seja de qual for, qual tipo for, vai trabalhar sempre com a questão de políticas públicas. Então, quando a gente pensa em políticas públicas, e aqui eu queria dar um assento forte ao Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, que eu e André Mário, então, participamos, e o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, ele tem, sim, como objetivo, como finalidade, trabalhar em fazer diagnósticos em relação à violência contra a mulher, de trabalhar também a propostas de políticas públicas. E esse ponto, eu acho que é um ponto muito importante para a gente destacar, porque vamos pensar que nós não temos, desde 2015, eu acho que é muito importante dar essa ênfase, desde 2015, nós não temos um plano nacional de política pública para as mulheres. O último data de 2015. E a gente tem que raciocinar e pensar que não ter um plano nacional de políticas para as mulheres, significa que a gente não está dando um direcionamento para esse tipo de problema. Será que a quantidade de mulheres negras que estão morrendo no Brasil também não tem a vinculação com a falta de assistência de saúde? Porque quando uma mulher branca sofre uma violência, normalmente ela é atendida com muito mais rapidez e com muito mais qualidade no sistema de saúde do que quando é uma mulher negra. Então, também os índices de mortes de mulheres negras podem ter vinculação com a falta de atendimento. Ou seja, essa mulher poderia não ter morrido se ela tivesse tido um atendimento correto. E o ponto importante é pensar na questão do emprego. Então, quando as mulheres falam, por exemplo, uma pesquisa data-senado que é feita desde 2004 aqui no Brasil, antes da Lei Maria da Penha, desde 2004, a cada dois anos é feita essa pesquisa. A última, que é de 2021, perguntou, como as demais também, para as mulheres, por que você que sofre violência, então a pergunta é específica para a mulher que sofre violência. Por que você que sofre violência continua no relacionamento violento? E a resposta dada pela maioria das mulheres foi preocupação com a criação dos filhos. Então, se ela tem emprego, se ela tem trabalho, se ela tem autonomia financeira, ela consegue com mais facilidade sair da situação da violência conforme esses dados trazidos pelo data-senado. E também pensar em questões psicológicas, por exemplo, depois da violência, nós tivemos agora, recentemente, uma lei que vai trazer benefícios financeiros e também psicológicos para filhos da violência de gênero, filhos do feminicídio. Então, a gente tem que pensar sempre em muitas coisas, né? Não dá para a gente pensar em uma coisa só. Doutora André Mara, a doutora Alice lembrou que vocês duas participam do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher e estão, portanto, numa posição privilegiada para falar de políticas públicas. Que políticas públicas são necessárias para o combate à violência contra a mulher? Eu gostaria de destacar, inclusive, que o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher foi criado antes mesmo da Constituição de 88. A lei que o criou é de 1985. E o seu papel é fundamental, ou deve ser fundamental, para a formulação de políticas públicas. ele é plural, constituído de diversas entidades da sociedade civil, dos órgãos, de vários órgãos do governo federal. E deve formular políticas, articular, promover articulação entre os diversos poderes, entre os diversos organismos da sociedade civil e também da gestão pública, buscando fazer, não somente a prevenção, mas também o enfrentamento, que é algo relevante. Mas eu gosto sempre de deixar um exemplo prático. É só cumprir o artigo 12A da Lei Maria da Penha, da Lei nº 11.340, que já vamos dar uma grande contribuição, não somente na prevenção, porque aí teremos uma prevenção pela punição, mas não é nem só pela punição, mas pelo desvendamento, pela investigação, pelo esclarecimento de fatos, porque também no feminicídio, apenas os dados assim, que são claramente detectáveis, é que entram nesses números. Porque existem aqueles casos de suicídio que, na verdade, são feminicídios. Existem casos outros que são camuflados por assalto. Então, o Conselho tem esse papel, como os conselhos, porque o Conselho Nacional de Justiça também tem essa função de formulação de política, e o tem feito, com uma política judiciária nacional de enfrentamento à violência contra a mulher, em variados aspectos, e é esta a função que não vem de hoje. Bem, chegamos ao fim da nossa entrevista. Eu agradeço muito a participação de André Mara dos Santos, juíza do Tribunal de Justiça da Bahia, integrante do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, e também de Alice Bianchini, advogada, vice-presidente da Associação Brasileira de Mulheres de Carreiras Jurídicas, e ainda integrante também do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. Agora, o LIC-CNJ da Notícias da Justiça. Vamos fazer um giro pelos estados e pelos tribunais do país. Tribunais de Justiça de todo o país participam da 25ª Semana Justiça pela Paz em Casa, um esforço concentrado para agilizar o andamento dos processos relacionados à violência de gênero, à violência contra a mulher. A semana também oferece serviços de cidadania, saúde e estética. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais regulamentou a Central de Pesquisa Patrimonial, um órgão que atua na fase de cumprimento de sentenças. A central investiga o patrimônio de grandes devedores que, aparentemente, tentam esconder bens, como uma construtora que faliu. Esse trabalho só é feito mediante ordem judicial e é sigiloso, portanto, respeita a Lei Geral de Proteção de Dados. O Tribunal de Justiça do Amapá promoveu mais uma jornada do programa Justiça Itinerante no arquipélago do Bailique, na Foz do Rio Amazonas. E, durante a jornada, foi inaugurado um novo posto avançado da Justiça no arquipélago. O posto tem gerador de energia, internet e vai promover cidadania com a resolução de conflitos e outros serviços da Justiça. É hora do CNJ nas redes. Vamos ver algumas das postagens que marcaram a semana nas redes sociais do CNJ. Olá, pessoal. O Dia da Consciência Negra, celebrado no último dia 20 de novembro, marca a luta por igualdade e respeito no Brasil. Mas essa data não deve ser lembrada apenas neste mês. Os dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostram que ainda há muito a ser feito pela igualdade racial no nosso país. O posto indica que 61,1% das mulheres mortas por feminicídio eram negras, 83% das pessoas mortas pela polícia eram negras, e 56,2% das crianças e adolescentes até 13 anos de idade vítimas de estupro também são negras. Acesse as nossas redes e canais de comunicação oficiais para saber mais sobre a atuação do Judiciário contra a discriminação. Ainda contra o preconceito, por unanimidade, o plenário do CNJ aprovou na última sessão uma resolução para combater no Poder Judiciário a discriminação à orientação sexual, a discriminação à identidade de gênero e regulamentar a adoção, a guarda e tutela de crianças e adolescentes por casal ou família monoparental, homoafetiva ou transgêneros. Veja em nosso Instagram mais informações sobre esse novo normativo do Conselho Nacional de Justiça. Por fim, a quarta jornada de leitura no cárcere está chegando. Depois de reunir milhares de participantes nos últimos anos, a edição de 2023 está com inscrições abertas para o público em geral. De 22 a 24 de novembro, pelo YouTube do CNJ, haverá painéis e debates sobre a leitura como ferramenta de transformação social. Ainda serão apresentadas boas práticas e saraus literários. O evento é uma iniciativa conjunta entre o CNJ e o Observatório do Livro, e integra as atividades do programa Fazendo Justiça, coordenado pelo Conselho, em parceria com o PNUD Brasil. Por hoje é só. Até mais. Agora vamos ao quadro Uma História. É aquele momento em que um juiz ou uma juíza fala de uma experiência profissional que marcou a carreira dele ou dela. Meu nome é Cláudia Favacho, eu sou juíza de Direito do Estado do Pará e estou à frente da terceira vara criminal do Distrito de Coraci, que é da capital, pertence a Belém, no Pará, e trabalho nesta vara desde o ano de 2019. E esta vara tem competência para casos de violência doméstica e crimes contra criança e adolescente. Então já estou há quatro anos nesse trilhar e nesse período ainda há histórias que realmente nos tocam pela extrema violência contra a mulher. Em um desses casos nos chegou uma denúncia de lesão corporal contra uma vítima e ao ouvi-la em audiência ela relatou que já era vítima de violência doméstica há muitos anos, daquele homem com quem ela tinha três filhos e reiteradamente ele a agredia. Se ela chegasse um pouco mais tarde do trabalho, se se atrasasse para voltar do trabalho, ela era agredida. Moravam na casa do pai dela, que era um cadeirante. Então muitas vezes essa violência inclusive era praticada na frente do pai dela que ficava sem poder defender a própria filha diante daquele caso em virtude da sua condição. E em audiência eu perguntei para ela o que é que ela levou naquele momento a denúncia, já que ela reiteradamente vinha sendo vítima de violência e dizia que em virtude dos filhos ela não tinha coragem de denunciá-lo. E aí foi justamente um relato que foi muito tocante em que ela disse não, porque desta vez ele simplesmente disse que ia violentar a filha incomum, era a filha deles dois, ele ia violentar a adolescente de 12 anos na frente dela para impingi-la ao maior sofrimento como mãe. Porque com certeza para uma mãe não há nada mais monstruoso do que ver o estupro da sua própria filha. e aí aquele fato surgiu ali na audiência. Nós encaminhamos para o Ministério Público a notícia, o vídeo da gravação dela e para a Polícia Civil foi instaurado o inquérito policial, foi decretada a preventiva dele também nesse processo de estupro de vulnerável. Ouvimos a adolescente já em um outro processo e se confirmou esse fato e na oitiva da vítima da adolescente ela disse que ele já tinha, ele já vinha aliciando sem que a mãe soubesse. Ele ainda não tinha consumado a conjunção carnal mas já pinha para o ato de libidinosos diversos da conjunção. Então por isso que é muito importante você dar esse lugar de fala para a mulher deixar ela falar livremente não nos resumir somente aquele fato não, eu só quero saber deste dia e deste fato. Nós deixamos ela falar livremente e ela nos trouxe também este relato de que a filha tinha sido também uma tentativa de estupro contra a filha. Então assim demonstra para a gente que não só a condição de mulher mas também e muitas vezes a condição de mãe da defesa da sua prole da defesa dos seus filhos é quando a mulher realmente toma coragem tira a coragem daquela situação de completa vulnerabilidade e fragilidade para tomar providências. Então hoje esse homem se encontra em cumprimento de pena pelos dois crimes tanto de tortura contra a mãe quanto de estupro de vulnerável contra a filha. Então assim a vara de violência doméstica ela é uma vara que você precisa realmente ter uma sensibilidade deixar esta vítima falar livremente porque muitas vezes é o único momento em que ela tem de fato para ser ouvida e para contar todo o relato de uma vida repleta de violências porque a violência doméstica ela não acontece em um só dia ela vem no macrascente ela começa esse aconchindamento depois ela vai para um empurrão depois ela vai para uma agressão física e muitas vezes chega ao feminicídio. Bem, chegamos ao fim de mais um Link CNJ muito obrigado a você que esteve com a gente até agora na rádio e na TV Justiça até a próxima semana. Transcrição e Legendas Pedro Negri